Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, Felipe X na área. Pessoal, hoje aqui vamos jogar o Sonic CD. E dessa vez vamos ver a... Onde tá? Pega aqui, né? Mais uma vez. A sexta, pera, eu tenho um pouquinho de cima. Não, é sexta, é sexta porque eu tô no... Sexta especialista deixa. É sexta, é sexta. É sexta, é sexta. É sexta, é sexta. Ah, pelo menos consegui uma vida. É sexta, é sexta. É sexta, é sexta, é sexta. É sexta, é sexta. É sexta, é sexta. É sexta. É sexta, é sexta, é sexta. 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 É sexta. É sexta, é sexta, é sexta. É sexta, é sexta. É sexta, é sexta, é sexta. É sexta, é sexta. É sexta, é sexta. É sexta, é sexta, é sexta. É sexta, é sexta. É sexta, é sexta. É sexta. Que legal. Opa, sobe. Vou pra uma das bases... Espera, isso aqui me lembra daquele bichinho lá da... Primeiro jogo... Ah, isso aqui é uma das coisas mais chatas do jogo inteiro. Com certeza. Eita! Nossa. Eu acho que foi nessa fase... Que eu perdi por tempo. Sim, uma das maiores solícias. O jogo do Sonic ia morrer por tempo. Ah. Pá, muito top. Pá, agora sim. Isso, passado. Jeiro sé kind, pavorado. É de pé. É de pé. E aí? É. Não tem problema, não tem problema, tudo uma boa, tem que matar essa coisinha aqui chata que me lembrou muito daquela aranha do Sonic 2, da sistema que é o plant. Boaz, hein? O que é o sistema, né? Imaginava se eu tivesse um jogo, tipo um remix de Sonic CD, nossa, seria muito top. Com certeza eu iria jogar esse jogo. Se eu jogasse, então. Pergunta, o que é se eu ir para vocês para o passado, passando mais uma para o passado. Será que esse pessoal esteja no clipe? Ah, ele está indo para o final. O que? Isso é assim, fast! Vai, vai, vai. Consegue alcançar o chão. Isso, consegui. Não, não era pra ter pego. Para, 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 para. Isso. Eu acredito que o primeiro Sonic clássico assim que eu joguei, acho que foi o Sonic CD ou o Sonic 1. Acho que foi. Propagandazinha básica, né? Aquelas propagandas básicas que vem sempre, né? O chato é que esses jogos assim, né? O chato é que o Sonic é assim para o celular, né? Geralmente tem, né? Propaganda. Não, eu tô falando só dos meus clássicos. Porque, se não me engano, o Sonic 4, sei lá, ele não tem propaganda. Não, eu tô falando só dos meus clássicos. Não, eu tô falando só dos meus clássicos. Não, eu tô falando só dos meus mir Imam. Eu tô falando só dos meus clássicos. Eu tô falando só dos meus clássicos. Então, esse é o nosso clássico. E aí, deixa eu falar assim. Você se olha com o 결국ão feita com os meus olhos. Ah, que legal Bom, com essa invencibilidade, né Tem que ter aquelas invencibilidadezinhas básicas, né Aqui Meu Deus, invenci Acho que já estamos no final, né Da fase É assim Mas eu só estou no especial stage, então, né É Só faltava assim Daí eu vou seguir Sempre na fase Sempre vai ficar repetindo Yes Ou quando pega uma vida Yes Não, sério Isso é muito chato Esse sonzinho de fase Não é tão ruim assim Quanto o do Esqueci o nome Power Rangers 64 Para quem jogou sabe, né Nunca eu tenha jogado Não é mais Eu já ouvi o sonzinho Não, sério Poxa Quem vai colocar Assim gritando Nossa Poxa É o maior som do jogo O resto da coisa é tudo baixo Mas agora na passagem fase Meu Deus Parece que Quase a história Não 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 Ah, muito top Nossa Essa aqui com certeza Uma das mais chatas Consegui Nossa Às Vamos 打 Esquerda Faz Deve Charm Deve Pá, deu aquele trolei agora Bom, se não conseguir também não tem problema, né Já que não tenho a quinta Então mesmo se eu pegar a sétima Não vai fazer a menor diferença Consegui Só se eu conseguir, né Pá, perdi, agora perdi Agora não tenho a minha chance Só se eu conseguir aqui, mas se fez... Ah, não consegui Não consegui, não consegui, não consegui, né Perdi Então não tá bom, né Não tá bom Não tá sabendo Nem sei por que eu fiz essa trocadilha ruim Vamos derrotar aqui o boss No final ruim No final ruim não No... O futuro ruim Pô, pelo menos aqui tem vidas Se a gente morrer, a gente regenera Esse aqui é um dos bosses que eu fiquei sério Fiquei horas, literalmente, horas Pra... Pra... Entender como funciona pra derrotar ele De prova, na verdade, cheguei a pesquisar na internet O que eu fazia pra derrotar ele O que eu tenho que fazer é isso Correndo, só que tem que tomar cuidado com as bombas E com as espinhas atrás É, essas estrelas aqui Você tem que tomar muito cuidado com isso aqui Não tem pra destruir daqui, ó Quem é que faz a coisa pra... Quem é que faz uma coisa dessa? Tipo, usa uma coisa pra... Os outros te destruírem Tá Até eu conseguir aqui É que manteve o tempo de escapar E mais uma vez eu apertei o start Start não Ah, você não tem Fudeu Pois é Falta mais um pouco Mas eu acho que algumas zonas Somos, pelo visto, mais De sete Somos Bem mais, né Esse aqui é um dos Bols mais chatos do jogo Dessa fase Não, dessa... Dessa... Ah, vocês entenderam, né Dessa zona É, foi nessa aqui que eu morri por tempo Acho que foi a segunda Acho que foi a segunda dela Essa aqui te faz Faz você pular aqui no louco Que é uma coisa que é muito chata Essa não é boa E essas morrem até pra esses Tensers chatos aqui Aqui você perde De coisar por causa dessas molinhas Só por causa dessas coisas Que ficam brilhantes aí O único jeito é você não pular aqui Essa parte ali Quando ela estiver assim Só quando ela estiver brilhando Quando ela estiver brilhando Vai ativar Ou seja, eu sinto o bom Deixa isso aqui, ó Não Desisto Poxa, não Sério Pô, sacanagem, cega Sacaneixão Sacaneixão Parece que eles queriam assim Ó, vamos colocar essa aqui Pra saquear o pessoal Poxa, sério isso, cega Poxa, aniquitinho Tô querendo fazer uma coisa dessas Poxa Tá querendo acabar comigo, né Pior que não dá pra usar essa aqui Quanto seu favor Eu estou falando sério Não tem como Isso aqui não faz nada que te ajude Só isso aqui no começo ainda Só Somente Bah, muito toque Uau Consegui me alcançar uma Parte mais alta Só que Cair Só caindo Desse meu bocão aqui Não quase Deu Fiquei na parte mais alta Agora Fiquei na parte mais alta Pois é, né? Nossa, aqui eu fiquei horas. Literalmente horas. Não! Ah, não caiu. Será que não é só fazer bem melhor? Pois é. Pois não, acho que não é nada, né? Pois não. Não, acho que não é nada. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Se inscreva no canal. 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 Vamos concordar uma coisa. Tem boss que são legais até. Mas... Mas legais de derrotar, né? Ou alguma coisa do tipo. Mas tem outros que nem este aqui. Que eu prefiro nem comentar. Gostei desse toque de guitarra. Ah, se vocês estão se perguntando. Será que se eu pegar... Será que se eu pegar... Se eu pegar... Esses aqui... Esses aqui... Não! Perdi... Perdi... Poxa... 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 Aqui... Aqui... Nunca façam isso. Obrigado.